A gente acostuma com a Fátima tocando, um dia que a Fátima não vem, a gente estranha um pouquinho, né? Só eu e o Júlio do Gogó? Eu não sei cantar, eu só rindo. Agora eu não sabia. O Júlio, no caso, o pastor de ele tem um dom, eu já não tenho muito dom pra cantar. Mas glória a Deus. Amém, irmãos? Mas antes da gente estar, eu queria que você cumprimentasse o seu irmão, o Shabbat Shalom, descanso de paz, né? Tenho um abraço para o seu irmão, né? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abençoe a todos. Glória a Deus. Que Deus seja louvado e agradecido essa noite. Glória a Deus. Pachalão, normal. Hoje foi corrido, né? Hoje foi muito corrido. Pachalão, meu irmão, nos abençoem, tá vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Pachalão, meu irmão, tá bem? Nos abençoem, viu? Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Nossos irmãos aqui do lado são um pouquinho barulhentos, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, hein? Sim. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 37 ao 39. Mas vocês podem abrir no capítulo 39. O nome da porção. Hoje a porção vai e cheiro. Fala assim, vai e cheiro. Vai e cheiro. Vai e cheiro significa e abdum, né? Fala sobre a trajetória de Jacó. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de José. Eu creio que a maioria das pessoas aqui se identifica com a vida de José, né? E hoje, pra quem está nos visitando, o culto é participativo, tá? Hoje o culto é participativo. Então todos participam. Posso ajudar? Ele tá até com o microfone já, né? Pra quem tá aqui. Glória a Deus. Amém? Nós vamos começar a meditar já no verso 1, né? Quando José já tá sendo vendido já, né? E Deus, ele vai falar em cima dessa palavra. Se eu for pegar e trazer um título pra essa palestra, né? Significa aprendendo a conquistar, né? A prosperidade em uma... 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 Mas no original hebraico tá Saris. Fala Saris. Saris. Saris é eunuco. Só que a palavra eunuco, ela... Tem um significado muito amplo. E tem alguns estudiosos que creem que... José teve um problema com a mulher de Potifar, porque Potifar era um castrado. Tem alguns estudiosos que... Tem alguns estudiosos que creem nisso. Só que a palavra Saris, ela tem... Uma raiz do acadiano, né? Que é uma das línguas mais antigas que origem ao alfabeto hebraico. Que pode significar oficial também. É por isso que as traduções mais recentes dos eram oficial. E o mais interessante é que quando... Sempre quando a palavra Saris era dada a um oficial que trabalha com as mulheres, por exemplo, os eunucos que trabalhavam com as mulheres, aí eles eram castrados. Mas os eunucos que trabalhavam em outra área, na cozinha, que não tinham contato com as mulheres dos leis, eles não eram castrados. Então, ou seja, a história, ela começa o quê? Nós observamos desde o capítulo 37 que José, ele era o quê? Porque o preferidinho de Jacó, né? E nós vemos... Aprendemos uma coisa muito interessante quando se faz acepção, né? Porque Jacó, mesmo ele sendo um servo do Senhor, ele fez alguma acepção dos seus filhos. E quando nós fazemos acepção dos nossos filhos e demos valor mais para um do que para outro, acontece o quê? Ciúmes. Falar assim, kinê. Kinê é ciúmes em Hebraico. Cíúmes no sentido de você se sentir enciumado de uma pessoa ser mais valorizada que você. Eles tiveram ciúmes de José. Acho que a maioria aqui conhece a história, né? Sim. Depois ele foi jogado no quê? Numa cisterna ali. Ali foi retirado depois e foi vendido. Para os ismailitas, ele chegou até onde? No Egito. Fala assim, mitzraim. Mitzraim. Mitzraim é Egito, no caso em Hebraico. Significa uma cadeia, algo que te prende. Então, por exemplo, quando ele foi levado ao Egito, ali Deus, ele quis dar aqui novas experiências para José. E o Gil, ele leu aí, é no verso 2 que ali ele prosperou, né? Quem pode ler o verso 2 de uma outra versão aí? Pode ler qualquer versão. Para o Gil. Adonai estava com o Iosef e ele se tornou bem sucedido enquanto esteve na casa do seu senhor Egito. Onde está a palavra sucedido aí, bem sucedido, né? Seria a palavra hebraica, né? É uma palavra difícil de se pronunciar. É matze, matzliach. Matzliach. Arranhar garganta. Significa ser próspero. Mas, é um próspero no sentido de você olhar a sua volta, né? E você está num lugar hostil, mas você não se intimidar com isso. Geralmente, quando nós estamos num lugar hostil, automaticamente nós fazemos o quê? Nós se pegamos e entristecemos, não é verdade? Por exemplo, se você está num clima álido, desértico, é natural você o quê? Se apavorar. Mas, Essa palavrinha que foi traduzida como, no caso, algo que faz a pessoa, que Deus fala que prosperou ele ali, é uma palavra que fala que José não se intimidou com o ambiente ou com a situação que ele estava passando. E você que está aqui essa noite, por exemplo, hoje para mim foi um dia difícil para chegar aqui. Muito difícil. E para ajudar, vai ser feriário prolongado. Eu moro do lado da vinheta, estava trans para sair de casa, mas eu consegui chegar aqui, no caso, no horário. Mas, ou seja, nós passamos por dificuldade a cada dia ou até situações de dificuldade. E essa porção, ela vai nos ensinar ao quê? A você prosperar em momentos de adversidade. É natural que o ser humano, ele fica daquele jeito, como ele está passando por tribulação. E, geralmente, os servos do Senhor, a grande maioria, são pessoas que não estão sendo preparadas para passar dificuldade. Mas, o Deus vivo de Israel nos ensina ao quê? A prosperar em meio à dificuldade. Quando nós passamos algo tenebroso, eu costumo dizer que Deus prepara inimigos para mim e para você, para nós sermos aprimorados. Não é verdade? Se não tivesse alguém para testar a sua paciência, teria como aprimorar a sua fé? Não. Sim ou não? Não. Seria um pouquinho difícil, né? Então, por exemplo, as adversidades Deus permite para que traga maturidade para nós. E, hoje, é muito necessário nós termos maturidade para vencer e ter ocasiões de conhecimentos novos, de entendimentos novos. Amém? Porque pode ler o verso 13, claro. Amém. Dói a Deus. Dói a Deus. Ou seja, ela acabou de ler que Deus achou graça. Aliás, Deus não. Que, no caso do Potifar, achou graça aos olhos quando ele viu o esforço de José. Fala assim, Ren. Ren. Ren é um tipo de graça em hebraico. Significa favor. amor. É... Essa palavra, ela dá sentido de quando você olha para uma pessoa e você seja encantado com aquela pessoa. Ou seja, quando o Potifar viu o trabalho que José fazia, ele se encantou. por quê? Ele já tinha passado por uma dificuldade. Ou seja, imagine você ser vendidos, no caso pelos seus irmãos, e você ir para um local que você nunca foi. Você não sabe o que vai acontecer com você. Mas, mesmo assim, você tendo um local hostil, você não se intimida com aquilo. Então, essa noite, Deus quer te ensinar a você não se intimidar com as adversidades que você passa. O mundo jaz do maligno. Mas, o próprio Jesus e Yeshua nos ensinam o quê? Que nós teríamos aflições. Mas era para termos o quê? Bom ânimo. Ânimo. Você que está aqui, está com bom ânimo? Não parece que vocês estão meio quietinhos hoje? Aleluia. Né? É que eles estão quietinhos, mas estão no bom ânimo. Estou cansada, mas estou... Eu também estou cansado, mas vem que tem bom ânimo. Não tive tão feliz. É? Glória a Deus. Glória a Deus. E depois você encontra o testemunho, então, hein? Será que vocês estão intimidados com o Robson? Só porque o Robson chegou e vocês estão tímidos hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Leve-se a Deus. Se pega ônimo, você reclama. Se pega... Se está dirigindo, só reclama. Ah, aquilo dá, não sei o quê, não sei o quê. Só reclama de tudo. Você acha que Deus abençoa uma pessoa dessa? Se está a pé, reclama. Se tem carro, reclama. Exatamente. Quando está a pé reclamava que não tinha carro Quando tem carro, acaba aquele carro Ou seja, são pessoas Que não prosperam Ela fica estagnada Naquilo e não sai Ó vida, ó dia, ó céus Quem lembra desse desenho? Aquele chique só reclamava Tem pessoas que são assim Mas José não era assim, ele era diferente E aí E aí E aí A minha vida Amém? Quem pode ler um 5 e 6? É um 5 e 6, né? E Quer ler uma, você pode ler E desde que eu fizera mordomo De sua casa e sobre tudo o que tinha O senhor o abençoou O senhor abençoou a casa do egípcio Por amor de José A bênção do senhor Estava sobre tudo o que tinha Tanto em casa quanto no campo Glória a Deus Ou seja Ah, falta o 6, né? Tá bom, pode ler Pode ler Pode far tudo o que tinha Confiou as mãos de José De maneira que Tendo mordom Tendo mordom Tendo mordom De nada sabia Além do pão com que se alimentava José Formou-se de borde E de a Paz Olha a Deus Ou seja, o Robson É algo muito interessante, né? A perseverança de José Fez com que O próprio patrão dele Fosse abençoado Você já viu pessoas que Você já pegaram pessoas Que tudo que aquela pessoa faz Dá certo? Alguém conhece alguma pessoa assim? Conhece alguém assim? Alguém aqui conhece? Gente, eu tenho um testemunho hoje Que Estava corrido, né? E eu fui comprar o Marvin Tex Com uma moça Que ela vende para os caminhoneiros, né? O Marvin Tex E ela faz um Marvin Tex Então, assim, gostoso E o carinho que ela faz O sorriso que ela recebe A gente, assim Faz com que as pessoas Se acheguem mais a ela Então, quando eu fui Eu falei assim Ó, deixa um separado para mim Quando eu voltei Já tinha acabado tudo Pelo carinho E pela recepção Que ela faz com as pessoas Ou seja Ela não se intimidou Com a situação do país E nem se intimidou Com o que está à sua volta Mas ela fez o quê? Prosperou E isso fez com que O próprio, né? No caso de José O próprio patrão dele O senhor dele Ele pegasse o quê? E ele pegava Pegou e prosperou também Você consegue falar assim? Yevareha? Yevareha Aliás, yevareha Yevareha é abençoou Sabe o que é benção? Alguém sabe o que é benção? O que é benção? Ser bem sucedido? E próspero? É ou não? Benção significa Poder Autoridade Para sermos prósperos Fecundos E bem sucedidos Isso é benção Como é que está pensando? Acho que ser abençoada Ah, ser abençoada É ter um carro Ter uma casa Ser abençoada Para você ter O poder de Deus A seu favor Para você ser próspero Ficundos E bem sucedidos Então, por exemplo A Bíblia também diz aí Que o Robson leu Que Deus amou José Você lembra A questão aí Para você Sem uma passada Que é amor em hebraico Alguém lembra? Já esqueceram já? Caridade Não Não é só isso Qual o significado A palavra amor? Esqueceram já? Meu Deus, hein? Eu falei duas vezes aqui já Fala assim Ahav 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 significa O verbo amar Né? Pode ser gostar Ou Amar Está associado a gostar E a palavra O verbo Ahav Ele vem de outro verbo O verbo Ahav O verbo ceder Então aquele que ama Uma outra pessoa Ele cede É verdade Ou seja Quando Deus Ele viu a postura De José Referente A sua simplicidade E de De saber lidar Com situações Em meio a adversidades Ele fez o que? Tudo o que ele fazia Prosperava E muitas vezes As coisas não dão certo Para mim Para você Porque as vezes a gente fica Murmurando Só reclamando Eu conheço tanta gente Que reclama da vida Irmãos As vezes Tem uma situação E as vezes Você vê que uma pessoa Que tem uma situação Até tranquila Ela não está reclamando tanto Tem pessoas Que tem vida Até mais simples Que a nossa E não está reclamando Né? E muitas vezes Nós fazemos o que? Nós reclamamos da vida Mas quando nós Entendemos que É necessário Saber Lidar com as situações É quando Deus Prospera A nossa vida Amém? Amém É 7 e 8 Né? É isso? Quem pode ler? E aconteceu Depois destas coisas Que a mulher Do seu senhor Pôs os seus olhos Em José E disse Deita-te comigo Porém ele recusou E disse A mulher Do seu senhor Eis que o meu senhor Não sabe do que Há em casa Comigo Entregou Em minha mão Por que? Que a tentação Vem Porque Isso Deus permite Para que nós Sejamos Mais e mais Afimorados E para você Ver a confiança Que potifá tinha em José Porque José Mesmo ele sendo Servo Ele sabia Mais do que Acontecia lá Do que o próprio dono Você já parou Para pensar Que o Deus Que você serve Ele faz com que Mesmo que você Seja No caso Servo Ou empregado Da pessoa Ele te honra No lugar que Você está ali É verdade Já parou Para pensar nisso? O próprio dono É verdade É verdade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto